Sejam bem-vindos a mais um episódio de Hashtag Dezembrou. Eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário dos Sonhos. Eu espero que todos vocês gostem. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo e bora começar. E para o primeiro sonho, eu tive essa manhã, eu sonhei que eu estava caminhando com um monte de amigos. Mas não eram só amigos, eram amigos da turma da Mônica. Aí eu me envolvi na história, assim, aí tá, a gente estava indo, eu não sei para qual lugar, mas a gente estava só passeando aí, assim, né? Não era investigação nem nada, era só um passeiozinho, assim. Até que a gente se perdeu dos outros três e aí a gente foi com tudo, assim, procurar o Cascão, o Cebola, Cascão e a Magali. Aí, a gente estava lá, né? Encontrou eles e começou a gargalhar de rir. É, e eu acho que foi esse o sonho, né? Então, bora para o próximo sonho. Então, pessoal, para o nosso próximo sonho, vamos ver aqui. Eu sonhei que eu estava, é, num acampamento, né? Entre amigos, assim. Tá, beleza. Aí a gente estava montando a barraca e tudo mais, indo para a fogueira conversar um pouco. E daí foi isso. Foi um sonho meio que de acampamento que eu gostei para valer. E eu acho que eu já sei de onde que veio isso. Então, eu acho que eu vou dizer que é hashtag livro a aposta. Então, vamos continuar aqui, né? Então, esse sonho foi muito bom, muito legal. Então, bora encerrar. Encerrando aqui mais um Diário dos Sonhos. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal. E tenham bons sonhos! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay aqui de Subway Surf. E hoje vai ser muito legal, né? Porque estamos aqui com o Samuel. Faz tempo que a gente não grava uma gameplay. Então, vamos só jogar aqui mesmo. E eu vou começar. Vamos lá. É, passando aqui. Uhum. Deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal, pessoal. Eu vou tentar chegar ao máximo. Na verdade, é o máximo de pontos que eu ia falar. Mas só que eu nunca vou conseguir passar os pontos que meu amigo fez aqui da última vez. Tô tentando fazer isso até hoje. Mas só que não tá dando certo. Porque eu sempre perco na melhor parte, né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Vamos correr. Aqui. Ótimo. Vamos lá. Todo mundo junto é tão legal, né? A gente acabou de gravar uma música, né? Mas a gente não vai dar spoiler aqui. Porque vocês vão ter que ir lá no Spotify ver, pessoal. Então, vamos lá. Aqui. É isso aí. É esse gameplay e vai durar. Então, vamos lá. Quer falar alguma coisa, Samuel? Vamos lá. Ótimo. Nossa. Nossa. Nem era pra você ter feito isso. Eu ia pro lado. Eita. Eita, nóis. Calma aí. Recebemos duas chaves. Nova temporada. Vamos lá. Agora é contigo, Samuel. Contigo. É, eu realmente só tenho dois personagens. Eu não quero gastar meu dinheiro, não. Vamos lá. Correndo, colamos. É lindo aqui que tá legal. Correndo, colamos. Não, esse meu amigo aqui, ele era. Era demais. Ele vai passar mais. Ele vai passar mais que eu. Vamos lá. Boa. Vamos lá. acreditando no potencial e eu realmente tô sem coisa para falar que agora faz tempo que eu não eu não faço game play aí aí a gente fica sem expectativa e isso tá na hora calma depois a gente vai editar e vai ficar tudo bonitinho ai já aproveita e me siga lá no kawaii que dá tudo Eu tô postando um monte de conteúdo lá mas na verdade o conteúdo de imagem sabe sabe aqueles memes que vocês curtem ver no canal então tá tá quase tudo lá no kawaii bom vamos lá todo mundo tem um retorno legal passando aqui de casa e olha só em qual número que você já tá? dois minutos ainda tá pouco mas ele vai conseguir ficar um minuto mais vamos lá vamos lá vai isso pula vai vai isso que barulho pessoal vai ter é que meu cobrinho tá aqui ai meu deus vai Samuel vai isso moleque vai também é isso ai se vocês quiserem mandar perguntas aqui nos comentários podem mandar tá tem dicas de game play vamos lá é isso ai todo mundo junto é tão legal nossa a gente só vai terminar esse game play aqui amanhã porque ele é muito bom vamos lá isso boa e seguimos aqui vamos lá todo mundo junto é tão legal sim vamos lá tá subindo e descendo com a trancha vamos lá vamos lá a gente tá na temporada grega uma semana aqui lá vamos lá pegou uma parte de um vaso né que era feito na época um 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 e aí beleza um 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 Música Quando você vem aqui é na semana que vem que você vai poder vir aqui Aí você já ensaia aqui para ensaia Música 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 E a gente precisa organizar bastante coisa Ótimo Vamos lá Nossa Tá muito acelerado isso daí Ai Nossa Que recompensa Vamos lá Tá todo mundo aqui Minha mãe tá na sala E quem é que eu descarto Deixa quieto vai Ah é Minha tia Vamos lá Todo mundo junto é tão legal Aí Tá beleza Tá na hora É eu acho que A gente vai ter que continuar depois Ótimo Vai Espero que todos vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva aqui embaixo E até mais Tchau 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 E nem sei como dizer, quando preciso me estende a mão Pamonha, meu amigão Ter um amigo é especial, é pura alegria, é sensacional Como é bom poder dizer, amigo, amo você Eu sei tanto sobre você, fala de noite, dorme vendo TV Que assalta a geladeira, medo do tamando a bandeira Ter um amigo é especial, é pura alegria, é sensacional Como é bom poder dizer, amigo, amo você Amigo, amo você E encerrando mais um Hashtag dezembrou por aqui Eu espero que todos vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva aqui embaixo E até a próxima Tchau Tchau Tchau